Olá pessoal do Oitavo Ano, hoje eu vou falar para vocês sobre Aleijadinho, considerado o maior artista do barroco brasileiro. Antônio Francisco Lisboa, o Aleijadinho, nasceu na cidade mineira de Vila Rica, atual Ouro Preto, por volta do ano de 1730. Foi nessa época, quando Minas Gerais liderava o movimento artístico do Brasil para o homem, que Aleijadinho começou a trabalhar. Filho de um arquiteto português como escravo, devido a sua condição de investício, foi proibido de assinar suas obras e até mesmo recíbulos de pagamento. Triste, né? Quando ele começou a ficar famoso em outras cidades, uma doença o atacou. Não se sabe se foi lepra ou síntomas, que acabou por deformar seus braços, suas mãos e pernas. Com isso, para continuar trabalhando, os escravos amarravam instrumentos em seus braços para que ele pudesse esculpir. A maior parte das obras de Aleijadinho tem como tema central a religiosidade. As imagens sacras que produziu se caracterizam pelas cores, leveza, simplicidade e dinamismo. Grande parte de sua obra encontra-se nas cidades mineiras de Ouro Preto, Antiga Vila Rica, Tiradentes, São João del Rei, Mariana, Sabará e Congonhas do Campo. Algumas obras de escultura que produziu estão no Santuário de Bom Jesus de Matosinhos, em Congonhas do Campo, Minas Gerais. A planta do local imita o Santuário de Bom Jesus de Braga, em Portugal. Nesse santuário, merecem destaque as representações da Via Sacra. As cenas da Paixão de Cristo são formadas por 66 figuras, todas de cedro, madeira, em tamanho natural. Podemos encontrar essas obras dispostas nas sete capelas da rampa do Santuário do Bom Jesus de Matosinhos. Além dessas obras, no Santuário do Bom Jesus de Matosinhos, encontramos algumas esculturas de Aleijadinho, que estão localizadas no pátio do Santuário. O conjunto, conhecido como os Doze Profetas, foi produzido entre os anos 1794 a 1804. Aleijadinho representou Amós, Abdias, Jonas, Baruque, Isaías, Daniel, Jeremias, Oseias, Ezequiel, Joel, Abacuque e Naum, que são os profetas do Antigo Testamento. Assim, o pátio do Santuário, em forma de terraço, é enfeitado por doze estátuas dos profetas, um pouco maiores que o tamanho natural. As formas imitam os trajes da época dos profetas, segundo as gravuras bíblicas. As estátuas dos profetas foram feitas de pedra sabão, abundante na região do ouro. Esse material foi largamente utilizado por Aleijadinho também, em beirais e medalhões das igrejas. E aí, Aleijadinho é genial, né? Até mais!